A influência das experiências da infância nas relações adultas, navegando pelos estilos de apego. Todos nós carregamos as marcas da nossa infância. Essas marcas moldam nossas interações adultas de maneiras profundas e complexas. Nosso tema de hoje explora como as experiências da infância influenciam nossos relacionamentos adultos, focando nos estilos de apego. Estilos de apego se formam na infância, através das interações com nossos cuidadores. Eles refletem nossa visão do amor e intimidade. Vamos explorar os estilos de apego seguro, ansioso e evitativo. Cada um deles desempenha um papel nas nossas relações adultas. Vamos também discutir estratégias para reconhecer e navegar esses estilos de apego, melhorando assim a qualidade de nossos relacionamentos. Acompanhe-nos nesta jornada de autoconhecimento e crescimento, Enquanto descobrimos como as nossas experiências de infância moldam nossas relações adultas.